E aí, você já ouviu falar do Ultra Atleta, mas cristais transcendentais? Parece um pouco estranho, não é não? Mas não é não! Fica aí que vocês logo logo vão ver! E aí, fala qual foi? Seja bem-vindos ao meu canal, aqui quem fala é o Dan Tu. Vou trazendo pra vocês esse deck Ultra Atleta, já reformado, com a Banlist. Que você supostamente está apavorado, aí... Ai meu Deus, eu completei meu Ultra Atleta, eles vão morrer, o que eu faço agora? Bom pessoal, aqui tem uma pequena solução pra vocês. Uma opção, provavelmente muitas outras opções virão mais à frente. Mas essa foi a opção mais viável que eu encontrei. Vou trazendo os Ultra Atleta aqui pra vocês, eu acho que não precisa explicar muito. Pra você usar efeitos, já que ele é um deck bastante rodado, certo? Então, a sinergia funciona o seguinte. Esse deck, simplesmente você precisa usar a habilidade de cristais transcendentais pra descartar e conseguir o seu campo ali embaixo. Trazer o campo, mas é campo com a sala de punição, se for necessário. Fazer compra com o valor raro, se for necessário. E fazer a alocação com a promessa cristalina. Facilitando a invocação de outras opções da Atleta. Então, sem pressa, vamos seguir. O meio campo, quando ele colocando em campo, é uma carta de 4 estrelas. O que facilita muito essa invocação. Já trazendo um outro Ultra Atleta com maior nível, um campo de maneira especial. Se ele estiver em campo com outro Ultra Atleta, você pode ativar essa habilidade de circundária dele. Fazendo a troca do Ultra Atleta que está em campo por outro, algum outro, qualquer outro que vocês tenham em mãos. Temos aqui o Pegasus, que quando ele é invocado de maneira normal e especial, você pode colocar outra feira cristalina do teu cemitério ou do teu deck. Por exemplo, duas zonas de magia armadilha. O outro efeito, quando ele é destruído, ele vai para a zona de magia armadilha. Temos o Enterrador Encoraçado, que como todo Ultra Atleta, ele pode ir trocando, fazendo substituição de um outro Ultra Atleta em campo de maneira especial. E isso apenas durante a fase principal, ok? Nada de fazer uma batalha. O outro efeito dele, quando é causado a zona de seu oponente, ele pode destruir uma carta no campo. Então, cuidado nisso aí, porque isso vale para você também. Se você, caso da Miss Play de apertar 5, você vai ter que ser obrigado a destruir uma das suas cartas. Temos o Reboteador Rival, como todos eles, fazendo a troca de invocação especial. Só que ele, se ele for invocado de maneira normal, ele pode invocar outro Ultra Atleta com nome diferente do teu cemitério ou da sua mão. Temos o Reboteador, repetindo esse efeito, só que segundo quando ele entra na fase de batalha e declarar o ataque, o efeito dele é ativado e o teu oponente não pode ativar nada até o fim da fase de batalha. Temos o Valor Raro, que quando você tiver duas férias de cristalina na zona de magia armadilha, é o toponente de silicone descartar e você cumpre duas cartas, o que é máximo. Temos o Estádio Ultra Atleta. Se o monstro for invocado por invocação normal, você saca outro Ultra Atleta do teu deck, que é só não. Uma vez por turno, se você faz a invocação especial de uma Ultra Atleta de maneira especial, é adicionado 500 pontos de ataque a todos os teus monstros, mesmo se ele é de seu encampo. Temos aqui a Promessa Cristalina. Ao ver de uma feira cristalina, você faz a invocação especial do alvo, o que como é bastante, por uma feira cristalina, pega o safari. Quando ele é invocação normal especial, você pode acatar um do teu deck ou do teu cemitério, o que já estaria as três férias cristalinas em uso do teu baralho. Temos a Sala de Punição. O comunista de etapa ajudando-se, um monstro Ultra Atleta batalhar, um monstro contra um monstro contra o teu oponente, você pode banir esse monstro do oponente até a segunda fase principal do seu oponente. Você só pode usar esse efeito Ultra Atleta. Sala de Punição uma vez por turno. Você pode banir esse card do teu cemitério e coletar uma magia Ultra Atleta do seu deck à mão. Possutamos uma magia que seguiu o campo, então não tem muitas opções de compra. Beleza? Então vamos seguindo com o duelo em tempo real para vocês poderem entender como que funciona o combo. Fala aí, beleza? Trazendo aqui o duelo ao vivasso. Na verdade não é ao vivo, mas em tempo real para vocês poderem acompanhar de como que funciona esse baralho. Então aqui na Ranked, eu vou testar ele na Ranked. Eu já testei ele na Ranked, porque eu gravei uma boa parte dos vídeos. Então vamos prosseguir com o Sacagaio. Agora vem, agora vem. Agora vem o duelo do oponente. Beleza? Vamos lá. 16 cartas. Hum, o que será que ele esconde por baixo dessas 16 cartas? Eu não sei. Outra. Ah, beleza, beleza. Vou ativar a habilidade aqui. Só pra eles fazerem um baralho. Só pra eles fazerem um baralho. É isso que eu vou fazer, vai. Tem 15 cartas? Opa. Não tem mais. Beleza? Vou colocar nosso campo em campo. Vamos colocar nosso jogador em campo. Vamos ativar o campo. Opa. Opa. Buraco, buraco. Tranquilo, buraco. O cara vai no seu buraco aqui. Pegamos aquele de novo. Certamente que ele tá com um deck de fada. Eu acho que eu tô com um deck de fada. A habilidade que ele usou, guarda sagrado. Pode ser que ele esconde por fodinhas aí. Ou não. Ou... Hum, ou será que não? Ou será que sim? Não sei. Amazonas. Hum, satanás. Bicho tá... Tá lazarento. Investida. Você vai receber teu neto, querida. Você vai ser limitada. Não. Teu magia contínua vai ser limitada. Você vai ser semi-limitada. Quero ver como que você vai rodar. Agora eu vou ativar a habilidade. Vai trazer a rainha. Não trouxe a rainha, então ele tem a rainha na mão. É sério. Se você não traz a rainha, é porque você tem a rainha em mãos, né? Pô, pô, pô. Pelo caralho de caralhudos, né? Olha, já temos aqui nosso... Essa promessa cristalina. Tá aqui nosso ponto chave. Em vez de você usar estilo cibernético, você vai usar essa carta aqui pra te ajudar a tributar cartas. Bom, só temos uma aqui em mãos. Tá tudo mais. Vou trazer nosso rebateror poderoso. Vamos aqui, eu vou fazer a vocação especial do rebateror. Beleza, aumentou o ataque aqui. O bom que ela não bloqueou nosso encanto. Isso é bom. Isso é ótimo. Mas agora, batalha. Agora tem o combustível. Sempre vou ter esse combustível aqui. O bom do ultra-atleta é que eu reciclo as cartas no campo aqui. Já trouxe esse caralho pra cá. E... Vazinga. Olha, ele já ativou o efeito dela. Falei? Eu falei que sempre que um é um é um é um outro. Sempre vai ser assim. Tá, agora eu vou ativar o rebatedor aqui. O bom da magia contínua é essa. Porque ele vai ser excluída. Vai ser vanida. Vai pra chuchulas. Vai pra chuchulas. Vai pra chuchulas. Agora você vai ter que dar um jeito naquilo. Porque, ó, assim não dá pra ficar. Beleza, agora você vai ter que me atacar. Querendo ou não, se você quiser passar por mim, você vai ter que atacar. Ok, ok, ok. Tá, agora eu vou ter que ativar o efeito da carta pra resistir o próximo ataque dela. Porque... Isso não vai dar merda. Aí, aí. Pronto. Essa carta aqui não vai ser destruída. Também não tomou dano de batalha, o que explica muita coisa, já que tá com barato sagrado. Beleza, vamos lá. Vamos sacar o draw. Opa! Temos aqui, o reboteador, ele vai me servir. Parece que me ser muito útil mais pra frente. Ele baixou outra carta. Ah, não ativou ainda. Beleza, mano. Aqui, ó. Vamos ativar o reboteador de novo. Fazer a vocação especial dele. Eu tenho três no baralho, isso é muito bom. Eu gosto de ter três dele no baralho, porque é uma carta bem forte contra três tipos de baralhos. Aqueles que bloqueiam, principalmente. Vai lá, vai lá, vai lá. Ataque, rebatidor poderoso. E bonus pra você também. É bom ser banido, não é? Não é, Amazonas? É bom ser batido, não é, Amazonas? Eu gosto de banir os outros também. Olha o que eu faço banindo você. Ai, meu casacinho. Eu tô com frio, pô. O que eu tô fazendo por causa aqui? Meu Deus do céu. É que eu saí na chuva pra montar umas... E aí, a gente não sabe. Mas se você não entende, né? É que eu não consigo entender. Imagina isso só se ele não entendeu. Tá, vamos lá. Outra... Hum, mano, outra salvação. Vamos fazer a vocação normal dele. Se eu ativar o efeito dele. E tem carta pra ativar na... Ali, eu não faço ideia do que seja. Mas eu tô meio coisado aqui. E queira saber o que que é. Tá, vamos fazer a vocação especial dele. Beleza. Aqui a vocação especial. Aumentei o ataque dos dois abatidores. Uma batalha. O que você vai fazer, hein? Tá bom. Tacar primeiro o tigrinho. Vamos banir ele. Ou não. Será que bane ou não? Ou banir. Fui a das minhas banir. Bom, beleza. Agora eu vou atacar a princesa. Mas eu vou atacar as coituras aí, ó. Pronto, aí. Se lascou. Piranha. Tomou, tomou, tomou na da benga, mano. Tomou na... Da caçarola. Ei, ei, ei. De lá, de lá, de lá. Beleza, meu. Primeiro o tigrinho tá aí na casa do caralho. O segundo aí tá resistível. Tá bolado. Tá poderoso. O que que você vai invocar aí, minha filha? Hum, espada. Espada, não é? Espada. Não é espada? Quem é você? Ah, vai pro caralho também. Aí, aí. Oh, meu Deus. Você vai se matar? Não, não vai não. Por que não vai não? Caralho. Verdade. A espada ali. Hum, parabéns. Jogou com o coração. Hum, aí, 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 aí vou começar voltando as cartas. Olha só. Tá valor raro tá aqui. Temos algum outro cleto aqui? Vamos lá. Nós já temos esses dois aqui. Hum, o que que jogado eu vou fazer? Vou colocar assim, vou colocar assim normal. Eu acho que esse aqui eu vou fazer agora. Ou não. Hum, não lembro. Ativa efeito? Ativa sim, vai. Bom, eu vou arriscar, hein. Não é uma jogada muito certa, mas eu vou arriscar essa jogada aqui. Vou usar o enterra-bão de coração. Vamos lá, vamos lá para o enterra-bão de coração. Vou fazer uma vocação especial dele. Beleza. Coloquei aqui. Aqui pode ser várias cartas, então, não sei se me arrisca fazer isso. Jesus. Tá. Será? Ah, vamos me arriscar. Pode. Ele ainda toma dano de batalha. Sabia que era isso. Então, vou fazer aqui. Você já pode ser destruída. Beleza. Não deu muito ruim. Limpei o campo todinho. Mas no próximo turno vai estar cheio o campo de novo. Então, é aquele que tem que tomar cuidado pra caramba. Felizmente, ele vai me dar aquela forcinha. Papai do céu. Beleza. Não vamos ficar desesperados, galera. Não vamos ficar desesperados. Calma aí lá. Calma aí lá. Calma aí lá. Vamos pegar você. Olha a vocação especial. Vamos fortalecer essa carinha aqui. Olha, tá fortalecido já. Malvinho. Olha, que bonitinho. Então, vamos trazer você de volta. Porque você ainda assim tem 2.500 de ataque. E eu sinceramente, eu adoro 2.500 de ataque. É um tanto de ataque que é relevante pra minha pessoa. Que eu sinceramente, eu não quero mais. Tá, vamos lá. Hum, você pode atacar ele. Vamos atacar ele, então. Nossa. Lascis. Tem outro. Você tem outro aí? Você tem outro aí? Você tem outro aí. Pelo amor de Deus. Você não tem outro aí. Tá, deu dano de batalha. Vamos lá, gente. Vai feito. Vamos destruir você. Ativou o campo. Vai banir no monstro. E abriu espaço pro meu U.A. Ah, beleza. Caraca, o doelho demorou, hein? Demorou pra caramba aqui. Que isso. Bom, mas foi bom eu poder explicar o efeito dos cristais. Mostrar aqui. Mas eu tenho replays ali que podem explicar de uma forma repetitiva. Melhor pra vocês. Espero que vocês tenham gostado desse formato baralho. Sem o uso de cristais transcendentais. Não. Sem o uso de estilo cibernético. Que é uma habilidade muito boa até. Mas ela vai ser nerfada e tá aí. Se vocês gostaram, compartilhem com seus amigos. Dê aquele like pra me ajudar. E podem fazer sugestões de deck. Ou música, até mesmo pra colocar no vídeo. Eu vou adorar vocês. Valeu, obrigado. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.